Você queria falar do que? Que você falou? Ah, esqueci. Não, não, esqueci. Ah, já sei. É da treta. O Torinho, o Torinho. É que eu vejo o morgado. Eu lembro do morgado, eu lembro de treta. Que vocês dois, não sei ter... Mano, vocês são brother mesmo. Vocês se falam pelo WhatsApp? Sem mentira. Falam. Pelo WhatsApp? Falam. Mas não sei, velho. Deixa eu ver quando for a última conversa. Não, não, não. Não, não, não. Fiscal, não precisa não, Marinho. Não precisa não, Marinho. Não precisa não, Marinho. Confio, pô. Não, eu quero saber quando eu dou a última conversa com os caras, velho. Pera, mano. Mas, sei lá. Eu acabei, eu tive que trocar o celular, juro por Deus. Ah, olha aí. Eu tô maluco, velho. Olha aqui, olha aqui. Eu tava defendendo, mas foda-se agora também. Última mensagem. O meu... O backup do meu WhatsApp perdeu, foi uma desgraça. Isso, 17 de setembro de 2019. Não, eu falei com ele. Desde 2019 os caras não se falam, velho. Eu falei, a gente tava... Não, acho que não. A gente tava... Deu umas bicadas no ar. E... Eu tô de jornalista. Mas qual é a treta? Deixa eu te ver com a galera, Marinho. A sua versão da treta. Não, doutorinho, doutorinho. Eu nunca enxerguei como uma treta. Então, mas... A gente viu pra... Não, calma. Treta no ar, ok. Então é uma treta, de fato. Mas assim... Se a gente for olhar... A gente viu o VT no começo. Aí eu até comecei a dar risada aqui com o Delario. A gente todo mundo deu risada. Você fez a imitação. O quê? Fala. Fala, cara. O quê? Você... Calma, filho da... Cala a boca, Delario. É nada. Que isso? É um negócio nosso, vai. Você fez a imitação. Sim. E o morgado ficou meio de dentro. Olha lá, ó. Ele falou que o seu Moro parecia o Tonho da Lua. Pô, é muito desmerefeito. Você achou isso aí? Não, mas tava... O Moro melhorou muito. Ele que puxa o Tonho da Lua. Ele que puxa, é verdade. Eu não quero ser escroto e criar uma briga, mas assim... Não sei. É um negócio bem desde antes. Contar quem faz a volta. E você, senão o Bolsonaro. Ah, mas a justiça seja feita aqui também. Nesse dia aí, aquela piada que eu faço imitando o Moro mal, por sinal, que eu melhorei com o tempo. É... Que eu faço com a Marina, de... Ah, eu estou aqui pra liberar meus sábios corpos. Então, foi ele que me passou. Eu perguntei que, pô, o humorista é ele. Eu nunca me enxerguei como humorista. É meio Dória Vaselina essa resposta. Eu não sou político. Eu estou na política. Eu não sou humorista. Eu estou no Moro. Você meio caiu de paraquedas. É, eu nunca vi cobisseiro, mas também... Nunca foi o cara engraçadão da turma. Não, fui. Vi em imitações e também... Sim. O meu jeito mesmo. Então, mas quando você entrou no... Mas nunca fui... Nunca, sabe, me pre... Nunca me formei enquanto humorista. Roteirista de humor. Nunca foi a mim. Mas há com o tempo, como você vai fazendo tanto pros personagens, acaba que não deixa de ser uma forma de humor. Até nós pega, velho. Sim. A imitação de tanto que vocês fazem, a gente fica imitando. Vocês vão embora, a gente fica um humor. Então, é, me imita a imitação. Mas aí, o que aconteceu? A gente faz imitação meio amor. A nossa é boa. Primeiro que ele me ajudou nesse dia, no intervalo. Então ele foi mega gente boa comigo, me postou. Que é isso, cara? Morgada, porra, coração imenso. Eu imaginava que você ia entrar no pânico. É. Eu nem ia imaginar. Aí, quando você entrou, foi de boa o começo? Porque todo mundo fala, a galera comenta. Os ruídos que rolaram foram sempre coisa dele tentar me imputar a MBL e eu botar... E eu questionar as motivações dele estar fazendo isso. Por que que, quando ele, na verdade, porra, não deixa de ter um, sabe, uma essência bolsonarista, apesar de que ele não é longe de ser o dos mais militantes, ele... Justiça seja feita. Isso aplica ao Alba também, tá? Deixar bem claro. Hã? Ele é o maior. O maior bolsonarista. Pelo tamanho. Ah, louco. Aprendeu mesmo o humor. Aprendeu legal. Tá sabendo legal. Vai lá, vai lá. Mas é isso, cara. Eu gostei dela. É nóis mesmo. Vai lá. Na época da campanha teve um ruído ali que deu um estremecimento ali que a gente até resolveu logo depois, mas a gente... Mas o que aconteceu? Ele levou a voz um pouco que foi no dia... Ô, meu Deus do céu. Acho que foi no dia do Covas. Acho que o Covas tava sendo entrevistado e aí eu... Ele disse, ah, tira as bolas do Bolsonaro da... Você tava segurado nas bolas do Bolsonaro lá atrás, agora critica. Pegou, pegou... Não, e enquanto isso, ele lendo a resposta e pergunta enviada pelo Arthur Duval para os oponentes dele. Então, porra... É meio louco imaginar esse contexto na rolando. Então é por isso que eu sacaneei a assessor do Arthur. Irmão, comigo é o seguinte. Eu sou um cara da paz, vocês sabem disso. É mesmo. Eu só sou adepto da filosofia do contra-ataque. Que eu, inclusive, sabe, absorvi com a referência do Trump. Que fala, I'm just a counter-attacker. Que é uma meia-verdade também, né? Ele é um puta arruaceiro. Mas o fato é que... O fato é que... Esse é o seu bordão, velho. Pode ver aí. E o Alba aprendeu a te imitar no fim das contas. Não dá pra melhorar ainda aí. Bom começo, bom começo. Vamos continuar nisso. Não, aí... Aí... Vocês podem pegar em todas as tretas que eu tenho ou momentos mais acalorados que eu tive. Eu não começo. Eu não começo. Eu sou provocado de alguma forma. Abriu a porteira, bateu, levou. Ajoelhou, reza, bro. Mas no tourinho você que começou. Nitidamente, você fez um elogio dando um soco na cara do mano. Não, explica pra gente. Contextualiza aí pra galera, Marinho. Tem aí o negócio? Porque você começou falando... Mas você tá esquecendo um fato anterior. Que é o que motiva eu ter feito o que eu fiz. Que foi no off. Não. Qual foi o primeiro quadro que ele soltou? Vai, Marinho. Vai, Marinho. Ah, ele começou te satirizando. É... Mas vamos ver. O cara vai meter. Pula do cavalo. São 21 aulas. 21 aulas. Tem um VTzinho pra gente mostrar aí pra vocês. Eu sou Pablo. Vai, tourinho. Tá infeliz com o outro ao governo, hein? Quer pular do cavalo? Vai, Marinho. Eu queria mandar um reconhecimento especial ao meu companheiro Rogério Morgado, que veio muito bem na imitação do Pablo Speyer. A gente ensaiou uma competição pela imitação no início. Você pediu pra eu segurar. Monopolizou o pessoal. Opa! Foi, Gosté. Corrofando imitações. Começar a falar as verdades aqui. Ele não tira o boné dele pra mim, mas eu tiro o meu. Agora tira o boné também pro Alba, que te ensinou a vazar o Augusto Nunes e você não deu crédito. Tá com uma treta com esse negócio do tourinho. Marinho vai gravar a sua versão para enfrentar o doido do Morgado. Perca a imitação. Ele vai fazer a imitação. É a batalha pelo touro de ouro. Você vai arregar pro Marinho? Arregar de quê? Estamos ansiosos por essa briga. Eu estou evitando colocar o tourinho do Marinho pra não criar essa rústica. Seja a respeito, você vai colocar o meu conteúdo. Quem será que vai fazer a melhor imitação? Não sei. Essa é a treta atual. E não é zoeira. Eu estou muito curioso. Eu estou muito curioso. Eu estou muito curioso pra ver o tourinho do Marinho. Épica. Essa trilha épica. Lindo. Dando um contorno épico pra disputa da batalha pelo tourinho de ouro. E o Emílio, porra, Silvio Santos da rádio, está desperdiçando uma oportunidade de ouro, trocadilho não intencional. Mas onde começou já está passando? Eu respondo pelo meu CPF. Eu respondo pelo meu... Ô galera, vamos dar um like aí. A galera não está dando like no nosso vídeo. Vamos dar like aí. Por favor. Se vocês não dão like, não. Ô cambada, se vocês não dão like... Ah, 1140. Não dá like que não aumenta a audiência. É caro o programa, que isso aqui é caro. Tu tinha tira a nós. Dá moral aí pra gente. Dá moral pra nós. Mas conta aí, tourinho. Onde começou, Marinho? Onde começou toda essa treta? Cara, é o seguinte. Eu estava ali ensaiando... Porque aquela porra... Do nada, estamos tranquilos. Rotina da Jovem Pan, Pânico. Cotidiano. Dia a dia. Normal. Nada diferente. Do dia pra noite, pinta uma figura como o Pablo Speyer. Porra, no 220. Pipocando pelo vigésimo andar. Todo mundo vendo quem é esse cara. Sangue bom demais. Sangue. Gente da melhor qualidade. Porra, na hora é um cara ali. Porra, estriônico. Chamou atenção, né? Estriônico. Estricado pra caramba. Eu até conheci ele ali de um vídeo ou outro no Instagram, mas nada... Não tinha entrado no meu radar da imitação, vamos dizer assim. Aí eu comecei a ensaiar uma coisa interna. Eu tenho preciosismo com as imitações. Eu quero lapidar elas o máximo possível antes de soltar. E aí, um belo dia, eu já vejo o Morgado, que é um pouco mais espalhafatoso nesse sentido, ali em algum intervalo do programa, já falando... Vai, Torinho, vai, Torinho, vai, Torinho, vai, Torinho. Pra cima e pra baixo. Você é bom ensinar. Aí eu vi aquilo ali e falei. E aí, beleza. Até ali, ele também só tava ensaiando uma tentativa no começo. E aí, eu não tinha visto... Aí teve um momento ali que eu comecei a... Mas não... Não vou fazer, mas tipo... Aquela coisa, aí comecei a fazer ali. Aí eu... Pra que eu vou mentir? Eu não sei mentir. Todo mundo que me conhece sabe mentir. Ele chegou assim e falou assim. Ele chegou em você e... Não. Eu não lembro exatamente, sendo muito sincero. Mas foi... Outras palavras com o mesmo efeito. Qual é? Segura aí que já tá na minha. É basicamente isso. Não sei se foi isso. Não, tipo... Não, segura aí. Não, segura aí que... Pô, já tá na minha. É o famoso nem tenta que é a minha. Tipo assim, é tipo... Deixa com o pai. Mais ou menos isso. Joga por Neymar. Deixa com o Neymar. E eu, de boaça, falei. Ok. O cara já me acuda de roubar bordão dele. De fato, o Faustão é irresistível pra mim. De vez em quando eu não aguento. É 7 e 37. É muito bom falar. É muito bom falar isso. É muito bom falar. Aí realmente eu não resisto. Aí, cara, ele meteu assim em mim. Aí, beleza. Aí, meio que ele monopolizou a imitação. Ficou pra ele. Ficou a cargo dele. Vi ele alguns dias depois já com o Delari organizando a gravação. Tranquilo. Mas você acha... Eu ainda não tava com a minha pronta nem nada. Tava no meio do caminho. Ainda tava em processo de formulação. Eis que eu deixo passar. Belo dia. Sai o primeiro tourinho. Qual é o conteúdo do primeiro tourinho? Vai, Marinho. Vai, Marinho. Deu uma alfinetadinha. Você que pulou no cavalo. Vai, Marinho. Perdeu a cozinheira. Cai o escambal. Confesso que foi o que pedi. Não foi ele que vai colocar o... Mas o fato é que foi assim. Não, mas também não diz que não também. Aí, de cara, ele coloca aquilo. Ele queria colocar o mais tortinho. E quais foram os mandamentos sagrados? As cláusulas pétreas que me foram passadas por todos vocês no meu primeiro dia de pânico aqui? Não pegue pilha. Então, pegue pilha e renda o bloco. Nem sempre dá pra seguir fielmente. Todos nós somos pecadores e filhos do Deus. Qual a imitação que vocês fazem igual aqui que estão perguntando? Que vocês têm igual que conflitam? Ah, Bolsonaro... O Faustão nem faz, cara. O dele é tão bom. Não, mas faz aí um, pô. Faz. Ah, o dele. É o dele. Não, mas você falou que não faz. Porra, eita. Ô, louco, galera. Eita. É tanto no profissional quanto no pessoal, galera. Eita. Longe de ser ruim, assim. É, o relógio... A partir de agora, galera. Ó, louco. Relógio é caro igual o Faustão. Mas é a dele. Aí com a vinheta... Comigo não tem vinheta atrás, né? Ajuda muito. Mas, de qualquer forma... Aí, de qualquer forma... Alô, galera. O que eu vou fazer? Tá bom. Tá certo. Reginaldo é foda. Porque falou ele já vai, já. Não, lógico que é a dele. A gente tem essa... Conflito de imitação. A gente coexiste no Bolsonaro. Claro, acho que o Emílio conseguiu achar ali uma coexistência pacífica entre as nossas imitações. Talvez a minha um pouco mais detalhista, hiperrealista e a dele mais escrachada, né? O dação é muito melhor que a dele. Ou seja... O Alba mandou um aqui. Como tá? Não precisa. Nem vem, Faber. Nem vem. Não vem, não. É longe pra caralho, Vilhena. Não, não vem. Que filho da puta. Mas o cara... Até chegar... Alba, Spider e Daniel Zucke. Vocês são dois cuzão. Dois arregados. Dois cuzão do caralho. Mas aí... Cusão, cuzão. Isso mesmo. Muito cuzão. Muito bem sem você. Mas então, Marinho, qual o critério pra fazer a imitação de vocês? Porque é quem faz melhor o personagem. Ah, tem que ter o feeling, né, pô? Tem que ter semancó. Conhece semancó? Lógico. Tem que ter semancó. Tem que ter perceber, pô. Quando o cara bate na veia, é dele. Meio que... Pô. É que nem eu ter a disfarçateia de querer meter um vila ou meter um ratinho, pô. A737, hein, galera. Eita. Tanto no profissional quanto no pessoal. Eita, o grande índio Manauara, hein, galera. Eita. É ele, Marinho. O filho da dona... Da dona? Da dona índia, cara. Da dona Maria de Manaus, hein, galera. Eita, Emilinho, hein, galera. Eita, deu uns problemas ali pro Emílio depois, ali, falando que era bem, galera. Olha, Kib. Será que dá, Renu Kib? E vamos descobrir depois, hein, galera. Eita, Delari, ladrão da Zona Leste, hein, galera. Isso aí. É da gangue do Del, hein, galera. A737. Ô, louco, meu. Olha a facilidade. Ô, louco. Boa, Marinho. Boa, boa. Aplausos, aplausos. O relógio tá aqui, ó. Bom, ok. Nota, vai, seis e sete. Não, não, bom, bom, bom. É animado. Dá pra fazer, mas, pô, do morgado, dá nem pra largada. Agora, o Gui Santana é boa demais também. Agora, do meu lado, nunca teve vaidade, até porque calhou do nosso trio ali, isso é bem complementar mesmo nos repertórios. Eu tenho, vai, eu domino mais a fauna política, o morgado dos comunicadores populares, que eu até, eu tenho uma cobrança pessoal de querer também ter uma presença maior aqui. E o Alba, as figuras meio histriônicas, essa palavra é boa. Então, eu tenho um problema pra você. Você percebeu uma coisa de imitação? O Alba, todo mundo que ele imita, automaticamente sai da Jovem Pan. Sem exceção. Ah, tem uma lista, hein, Marinho. E ele tá te imitando, velho. Isso eu me preocuparia. Ele imitou, meu, ele imitou o Salve Caiu. Felipe Moro, Brasil. Ele imitou o Felipe. Edgar, Fefito. O Edgar, Fefito. Ele sobra na headstreet. A japonesa, como chama? A... A Isoyama? A Isoyama. Todo mundo que ele imita, tanto é que eu proibi ele de imitar o Emílio. Falei, você imita o Emílio, você não cola mais. Que é a maldição do Alba. A maldição do Alba. A maldição do Alba, ele tá te imitando. Então, cara... O que acha, Marinho? Que é um... Isso é pior que... Sai daqui pro RH, direto. Cara, o Alba tem esse poder. Ele tá te imitando bem, né, o filho da puta. Porra, primeiro... Realmente é uma homenagem, o mero fato que ele tá fazendo isso já é porra do caralho. Mas... É foda, né? Eu não tinha pensado por esse lado. 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 Tchau, tchau.